Vamos, começando então senhoras e senhores, o bicho tá doido, o bicho tá doido, a edição hoje eu não vou jogar, cento e, de novo, cento, ai ai ai, acabei de falar antes de começar o programa, qual que é, 204, 204, eu não supero que esse programa passou de 200 edições essa causa aqui tecnológico, essa causa tecnológico, nós temos uma causa, nós somos uma ONG somos uma ONG que requer o seu apoio, vote por nós para o prêmio Influence.me, tá aqui na descrição, vote de nós, vote de nós do prêmio Influence.me, tá na reta final, tem que ir lá, entra lá, se você não votou ainda, vota, vamos ganhar, siga o exemplo da Michelle Cassi, olha aí, votou na gente já e divulgue para os seus amigos, a Michelle Cassi foi até um post no Instagram dela, eu entrei lá, muito obrigado Michelle Cassi, então vamos que vamos começando o programa, hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, tem muitos smartphones aí para falar, muitos smartphones, todos iguais, hoje vamos falar sobre a chegada da Huawei, Huawei, ótimo isso, é da Huawei no Brasil, que finalmente está acontecendo. E também mais uma empresa que usa fotos de câmeras da SLR para promover as suas smartphones. Tem também uma câmera 8K, realidade virtual com estabilização de imagens. E também a espionagem do Google para usuários de Android, né, estão usando Android e o Google tá te esperando. Tretas, tretas e mais tretas, por falar em treta na net, eu quero saber, o boné não se aguenta mais nesse programa, este vídeo está em 360p. Olha, eu não sei o que que o YouTube tá aprontando com nós, porque vocês acham mesmo que nós temos coragem de fazer um vídeo em 4K e depois postar em 360? caraca, velho, não, peraí, deixa eu filmar aqui, ó, peraí. O problema, vai lá, mas o problema, sabe o que que é? É esse YouTube que a cada dia está aos cacarecos. O que que tá escrito aqui, ó? Eu não tô vendo, mas deve ser 4K. 4K 30. 4K 30. E aí, o que acontece? A pessoa vai, posta direito e o YouTube vai lá e c**** tudo. O que nos leva aos seguintes top com a gente da semana passada, olha aí. Estagiário pô em 360p. Tem medo de morte não pô? Rau, ar, já, rau, ar, já, rau. Já, rau, deve ser estagiário. Então, o estagiário, no caso, sou eu, né, porque eu que subo os vídeos. Você estagiário. Olha, você ocupa todos os cargos. Todos os cargos, até estagiário, dei descarga no banheiro, limpei um cocô, que não deve descargar dinheiro. Credo, que horror, sério. Eduardo Veras, que resolução é essa? Cadê os notebooks de vocês? Alguém assaltou o estúdio? Tô caidaço, carinha, sei lá o quê. Tá caidaço, tá caidaço. 360p, acho que meu YouTube tá bugado. Tava mesmo. É todo mundo. E no Twitter, o pessoal falou, não sei, subiram em 360p. Como vocês têm coragem de fazer. Gente, pelo amor de Deus, eu subi em 4K. Eu não perco uma hora e meia no render pra subir o negócio em 360p. Se fosse pra fazer 360p, eu não era caramba, você ia se desviar. Aí, às vezes, 10 minutos ainda. E não é o caso, que a gente traga qualidade. E, gente, é até um insulto vocês acharem isso. É um insulto. É um insulto. Vocês estão achando o cara que é de burro. Tipo assim, ó. Eu fiz a minha versão agora, né? Geralmente, quando a gente sobe o vídeo em 4K, o YouTube já demora um pouquinho pra processar. Então, às vezes, a gente não espera e libera mesmo em 360. Só que agora levou dois dias. Que agora, se você assistir o último loopcast, já tá lá em 4K, tá disponível. Ou seja, a gente não mencionou ele. A gente postou do jeito que a gente postou mesmo. Saibam que a gente sempre vai subir em 4K. Somos um dos poucos canais aqui do Brasil que sobe tudo em 4K. Mas, mas... Mas aí depende do YouTube também, né? Já tá c**** nas nossas lives. Agora tá c**** no processamento dos vídeos também. Façam como, ó. Pera aí, deixa eu dar o zoom aqui. Façam como o Levi Dantas, ó. Ele confia na gente, ó. Creio que o YouTube esteja boicotando o loop infinito. Cadê o 1080? Cadê o 4K? Cadê o 2.7K? O bom que o zoom do Will é assim, ó. É porque aqui eu não tenho, não tem pinça, né? Ele dá zoom no olho. Eu tô acostumado com yoga. E aqui, ó, fui dar zoom. Eu fiz assim, não foi ainda. O mestre? Que mestre? Mestre yoga. Yoga? Isso é track. E vamos ao que está pipocando de mais popular, né? Interwebs. Pois é, meus amigos. Outro dia aí vazou, vazaram imagens do novo smartphone do Google, que é o Pixel 3, a versão Plus, né? O modelo deste ano da linha Pixel. É, tinha vazado umas imagens e agora vazou tudo, né? Vazou tudo, o cara fez até unboxing do bagulho. Cara, vazou tudo mesmo. O cara fez o maior calmo do mundo. Olha aí, esse então é supostamente, tá? Ainda são rumores, mas tá com muita cara de que vai ser isso aí mesmo. O Pixel 3 XL com esse notch gigantesco, que comporta duas câmeras frontais, certo? Mas, cara, o que mais impressiona não é esse tamanho desse notch, é o tamanho da borda inferior. Ele tem uma borda grande e inferior, ele tem um notch grande, ele tem tudo. Desculpa, esteticamente, é um dos mais feios mesmo. A parte traseira, ele é tudo de vidro, tem carregamento sem fio. Mas, cara, a câmera é saltada, é o celular mais... Uma câmera só. É o celular mais feio desse ano. É. Não, de design, se que você olha... E ó, que tá difícil, porque todos estão iguais. Tá difícil ter um feio mesmo. Tá difícil ter um mais feio, né? São todos feios. Mas, enfim, vazou as especificações também. Obviamente, o Snapdragon 845, né? Ele teria porta USB tipo C, dois alto-falantes aí na frente. Android 9P, né? Já vem com o Pi. O Pi. O Pi. Tem o filho e o Pi. E a grande novidade é que ele vem com fone de ouvido, ao contrário do Pixel 2. Ele vem com os Pixel Buds. É. E os adaptadores da vida lá, essas coisas que sempre vêm, né? E vazaram também algumas fotos que esse russo tirou com esse negócio, né? É um russo. Então, as fotos parecem bem impressionantes, como o Pixel 2 sempre... Eu espero uma qualidade... Seja o DCLX. Vamos torcer pra ser que nem o Pixel 2, que deu um c*** em todos os outros smartphones do que esses de foto, né? Que isso que o Google manja muito. Então, parece que a gente vai conhecer esse produto na primeira semana de outubro, durante um evento do Google. Então, aguardemos. Certo. Mas o que a gente já conheceu essa semana de produto que voa? Ah! É a nova linha Mavic, que é da DJI. Agora, a DJI já tinha vazado isso numa revista inglesa, né? Que tava até o preço em libra. No catálogo. No catálogo, né? No catálogo, né? E agora, temos dois novos membros da linha Mavic. É exatamente o que vazou, né? Exatamente. O Mavic 2 Pro e o Mavic 2 junto. Então, a gente tinha o Mavic Pro, o primeiro Mavic. Aí, temos o Mavic Air, que é mais simples, com sinal c***. E agora, nós temos o Mavic 2, em versão Pro, que tem um sensor de uma polegada. Isso. Hasselblad, a câmera. Uma câmera... Não, é... Uma qualidade bem superior. Eu conversei com o Nuno Agonia, ele já tá testando há algum tempo, tá? Aham. Porque ele já fez um esquema, né? Com a DJI. Inclusive, já tem vídeo lá do mundo, lá, mostrando. Ah, eu quero ser o Nuno quando eu cresci. É. Então, enfim. Ele tá bem impressionado com essa câmera. É, o sensor de 20 megapixels. E o outro, né? O zoom, ele tem um zoom de até 4x Full HD. Ou seja, duas vezes óptico, mais o zoom digital. Então, assim, tem uma imagem Full HD com 4x. Que você pode falar, mas pera aí, pera aí, pera aí, eu vou dar zoom. Mas tem a questão de perspectiva, sabe? Sim. A compressão do fundo. Então, você consegue imagens mais interessantes. Mas com uma qualidade similar ao Mavic Pro original. Exatamente. Ambos têm o mesmo design. Tá cheio de sensor agora. Tem na lateral, tem atrás também. São 10 sensores agora. Novos modos de operação lá. Tá bem louco, mas assim, no geral... A bateria dura um pouquinho mais, agora 31 minutos. É, no geral, o design é bem parecido, só que evoluído, né? Ele tem uma aerodinâmica melhor. Sim. Então, o problema pra mim é o preço desse negócio. R$ 1.400,00? Cara, só o drone e tal, o custo do combo Fly More do Mavic Pro original. Que vem com duas baterias e tal. Que graça, porque eu gostei... Agora, parece que eu ia, mas o preço também... Eu fiz a conta, assim, de padaria. Tá dando R$ 7.000,00. Melhor não. Em dólar. Vamos ficar por aqui. Sem imposto, hein? Sem considerar imposto. Sem passar na alfândega? Na Austrália, R$ 10.000. Eu empolguei, eu vi o preço e falei, meu... Não, depois o Ralf compra isso aí pra ficar derrubando. Joga a live do sítio. Vamos começar, então, as rapidinhas desta semana. Falando sobre a Huawei, 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 que está chegando ao mercado brasileiro por meio de uma parceria com a Positivo. Então, a Positivo tá trazendo os produtos da Huawei aqui no setor de smartphones. E o primeiro deles é o P20 Pro. Sabe que ele tem uma câmera tripla, traseira, um dos smartphones mais bonitos deste ano? Pois bem, ele foi homologado pela Anatel nesta terça-feira, nesta semana aí. Então, a venda está liberada deste produto. Quando chega outra história, a gente espera que ele seja ainda neste ano, né? Por falar em coisas que a Positivo está trazendo para o Brasil, os produtos da Anker já podem ser encontrados em lojas físicas, licenciados e com garantia de até 18 meses. Só que a Positivo vai colocar preço de topo de linha em produtos básicos. Aí fica difícil. E a Huawei é mais uma empresa que usa fotos de uma câmera DSLR, ou seja, uma câmera profissional de fotografia, para divulgar fotos de um que possivelmente foi tirado pelo seu smartphone, né? Na campanha do smartphone Nova 3, vocês estão vendo aí umas fotos, que no comercial tem um casal ali tirando foto e tudo mais, só que a atriz do comercial postou no Instagram dela o momento da foto, os bastidores da foto. Olha lá a câmera, DSLR, o cara fingindo que está segurando o smartphone. Fica feio, gente. Não vamos fazer isso não, que está ficando feio, tá bom? Já não é a única empresa. Não está todo mundo fazendo isso. Não deixa, não faz, porque é feio. Não é mais não. Vamos falar agora de Qualcomm, de Snapdragon. Aliás, a Qualcomm nos convidou mais uma vez para o Snapdragon Summit. Então, em dezembro, eu estarei lá no Avaí, acompanhando as principais novidades e trazendo aqui para vocês no Loop Infinite. E por falar de novidades da Qualcomm, estão dizendo por aí que a próxima geração dos Snapdragon vai utilizar uma tecnologia de 7 nanômetros no chip. Hoje, o 845 são 10 nanômetros. Então, véi, esse negócio está muito louco. Quando a gente chegar em 2 nanômetros, eu não sei como vai acontecer. Mas, enfim, parece que a próxima geração do Snapdragon já está na mão das fabricantes. A gente vai conhecer isso em dezembro, lá no Summit. Dizem que ele pode se chamar 855. Apesar que a gente já tem o 850, que é para notebooks, né? Que é acima do 845. Mas também estão dizendo por aí que eles podem mudar um pouco a nomenclatura para não confundir com os de notebook, entendeu? Então, aguardemos, mas já vai ter 5G, hein? Caraca. E nos Estados Unidos, a tecnologia está impedindo que pessoas ingressem no país com documentos falsos ou documentos que não são deles. Tem gente que pega documentos dos outros ou de uma pessoa que se parece e tenta entrar em vários países. Os Estados Unidos é um dos países que mais tem gente que quer entrar. E no aeroporto de Washington, D.C., um cara tentou entrar e o reconhecimento facial, uma tecnologia nova, conseguiu falar Peraí, esse rosto aqui não pertence a esse documento aqui, não. E aí, numa segunda inspeção, perceberam que o cara ficou meio nervoso. Um cara que estava vindo de São Paulo, mas não era brasileiro, não. Era um congolês do Cônio. É do Congo. Estava usando o passaporte de um cara da França, que não era ele. Enfim, tecnologia. O detector falou, aqui não. Enfim, pode ir embora. E o cara, inclusive, não foi embora. Ficou preso lá. É isso aí, tecnologia. Não adianta. E agora uma rapidinha, que é uma curiosidade, que muitas pessoas vão achar legal, outras pessoas vão achar meio meh, mas é muito louco de qualquer forma. Um desenvolvedor do Slack chamado Felix Heisberg desenvolveu um aplicativo que pesa 130 MB, mais ou menos, para Windows e para Mac. Quando você baixa esse aplicativo, você clica duas vezes nele e ele abre uma janela com Windows 95. Sistema operacional da Microsoft completamente funcional. Um sistema de 23 anos rodando na forma de aplicativo. Só não funciona o acesso à internet, mas todo o resto funciona e você pode ter uma dose de nostalgia. Então, se está interessado, baixa aí. É muito louco. Wallpaper de labirinto. Caraca, velho. Achei da hora, hein? Já pensou um smartphone topo de linha, high-end, flagship, que custasse até 300 dólares? É possível isso? A Xiaomi diz que sim. Na verdade, a Xiaomi tem uma marca secundária, que é a Pocophone, e eles apresentaram o F1 lá na Índia. F1 parece Fórmula 1, né? Mas esse F1, que na conversão com o dinheiro da Índia daria aproximadamente 300 dólares, sim, tem uma configuração topo de linha, e Snapdragon 845, que é a Coca-Luxo dos Android, 6 GB de RAM para a versão de 64 GB de armazenamento, ou 8 GB de RAM para 128, ou 256, por até 300 dólares. Pocophone F1? Ué, eu quero conhecer, ué? Ué. Vamos falar agora sobre vídeos em 360 graus, mais especificamente a câmera mais louca do momento, que é da Insta360, que faz vários produtos bem legais. A gente falou disso na CES desse ano. Eu tenho uma câmera para iPhone, mas o papo é sobre o mercado corporativo. Olha aí. Essa daí é a Insta360 Pro 2. Essa bola cheia de câmeras e com duas antenas. Ela captura vídeos 360 com uma resolução de até 8K, com 30 FPS. Tem um giroscópio com nove eixos, que faz toda uma estabilização, então ela pode estar em movimento. E tem esse sistema de transmissão de vídeo com essas antenas, que eles chamam de Farsight, que faz uma transmissão direta da imagem. Então, esse é um produto para o mercado corporativo. Acho que é um dos mais legais que a gente já viu até hoje. E custa quanto? Quanto? Quanto você acha que custa? Quanto você acha que custa? Quanto você acha que custa? 5 mil dólares. Eu falei que é para empresas. Atenção, usuários de Android. Eu tenho uma notícia. Bom, você já deve saber, mas você deve estar sendo espionado pelo Google. Isso não é novidade, né, gente? É o seguinte. Fizeram um estudo aí, pegaram um Android ligado, porém sem mexer nele. Deixaram ele ali 24 horas. Sem mexer, deixou ele ali. Depois fizeram uma varredura e viram que o Android fica enviando dados para o Google o dia inteiro. Nessas 24 horas, foram 900 vezes que ele enviou dados para o Google. Cerca de 14 vezes por hora enviando sua geolocalização. Inclusive, quando você está com o Wi-Fi desligado, ele também compartilha informações para o Wi-Fi. É um negócio meio esquisito. Também fizeram um teste com o iPhone e viram que o iPhone é 50 vezes menos. Na verdade, a geolocalização ele enviou só uma vez por dia. E fica enviando os seus dados. Então, raspa o zóio que as empresas estão te vigiando, estão te fistulando a vida. E no último Loopcast eu falei que a NVIDIA estava para lançar a próxima geração de placas de vídeos de força para consumidores, as RTX 2000. E não é que lançou mesmo? Até antes do Loopcast pro ar, né? Porque atrasou. Eles apresentaram as RTX 2070, 2080 e 2080 Ti, prometendo até 6 vezes o desempenho da geração anterior. E depois, um pouquinho depois do evento, eles falaram também sobre o desempenho, né? Que seria 50% superior em relação a GTX 1080, oferecendo isso daí, ó. Olha os FPS dos jogos rodando em 4K, 60 com HDR. Estão todos aí passando de 60 FPS, que mostra que essa geração tá boa pra quem quer 4K, 60. Elas começarão a ser vendidas em setembro. A 2070 começando por 500 dólares e a 2080 custando 800 dólares. Tá aí uma boa placa pra você comprar aquela dock Thunderbolt, botar no notebook e sair, ó, jogando 4K, 60. E a maravilhosa empresa Correios, que é essa empresa estatal brasileira, que não tem concorrência, mas faz um serviço beleza pura aqui no Brasil, parece que está prestes a lançar um serviço, tipo Uber nos táxis, né? Você vai contratar um serviço pra entregar uma encomenda pra você, ponto a ponto. Então, o que dizem os rumores é que eles estão planejando esse serviço aí, onde pessoas vão se oferecer, assim como no Uber, vai ter gente que vai se oferecer pra fazer esse serviço como um complemento de renda, até a sua renda principal também, que seja. Então, ele vai se oferecer, ele vai pegar as encomendas de uns pontos da cidade e entregar em outros pontos o que vai agilizar. O Correio foi consultado e disse que, sim, está estudando a possibilidade de um serviço desse tipo aqui no Brasil. Então, vamos aguardar pra ver se esse negócio vai prestar ou não vai. Agora, Júnior Nenete, vamos falar um pouquinho sobre a programação de vídeos deste canal que está mais deserto do que a honestidade na política deste país? Pois é, porque tem semana que tem vídeo todo dia, tem semana que tem cinco vídeos por semana, tem semana que não tem nada, tem semana que não tem nem live, não tem nem loop ao vivo. Eu não tenho explicação pra isso. Ah, eu tenho. Você tem? Exemplo, ontem eu trabalhei das oito às vinte e três, eu não comi nada o dia inteiro, no final do dia deu baixa imunológica, me deu alergia. Hoje, a mesma coisa, só que eu consegui almoçar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não está dando tempo. Tecla SAP, não está dando tempo, galera. É, a gente terminou uma reforma aqui no estúdio, a gente está rodando um projeto grande na produtora e a gente já está fazendo outra reforma porque caiu a demanda, dobrou, entendeu? A gente bateu a meta e aí quando a gente bateu essa meta que não foi traçada, a gente teve que dobrar ela. Então, está uma loucura aqui, mas assim, estamos contratando, estamos contratando. Eu estou procurando editora de vídeo para o Loop Studio, para a produtora e também um para o Loop Infinito. Olha aí. Aproveita as oportunidades. Eu vou divulgar a vaga no meu Twitter, segue lá. Até caiu o caco aqui. Caiu de novo. Vai ficar assim, então. Não quero saber mais, não. Fica de olho no meu Twitter, arroba marco eu, que nesta semana, segundo ou terço, eu vou postar uma imagem lá com as instruções se você quer se candidatar a uma vaga, quer trabalhar com a gente aqui nessa loucura. A gente que é profissional qualificado, viu, gente? Se você não sabia editar, não adianta nada, você quer ir. E você sabe que a gente fez uns testes de motion, que a pessoa colocava no currículo que sabia after, chegou aqui três pessoas, desistiram, foram embora no meio do teste. Estou brincando. É, porque não sabia. Só botou no currículo. Não põe no currículo que você não sabe fazer. Porque chega na hora, não só você tomar no c... Também tomando no c... Você vai ter que perder meu tempo. É, ué. Sério mesmo isso? É sério, aconteceu. E o Loop é ao vivo na net? Dadas as nossas novas agendas corridas de terça e quarta-feira, possivelmente ele mudará de horário. Pois é, as nossas terças e quartas estão comprometidas com esse projeto que o Will acabou de descrever aqui. É um projeto que está com o mundo musical. Em breve a gente divulga para vocês. É, a gente não pode falar. Vai passar na TV em Minas. Eita. Não é no Loop Infinito, tem nada a ver com o Loop Infinito. É, Lupe Curso. Mas vai passar em Minas. Lá na sua terra. Lá na minha terra. Lá desce o ZT, né? Lá mesmo. Então, vamos mudar o dia do Loop ao vivo. Então, aguardem novidades aí. Ele não vai sumir, ele não vai morrer, mas o dia dele vai mudar. Tá bom? Agora, só para encerrar então o programa, uma das coisas que o pessoal mais me pergunta é, cadê o vídeo do patinete? Parte disso é falta do tempo, a outra parte é quebrou uma pecinha do patinete, entendeu? Porque eu dei um... Já furou o perigo, eu também escutava. Não, o vídeo vai também... Aí eu tive que comprar outra pecinha. Chegou a pecinha nova, a gente teve que destruir a peça antiga. Olha aí as imagens! Mas agora ele está funcionando, tá? Já colocamos. E em breve terá vídeo aqui no canal. Eita, nós, hein? Agora sim, agora vai. Acabou o recadinho dos finais aqui. É o seguinte, vote lá no prêmio Influência Me. Vou falar de novo aqui. Entra lá, o link está aqui na descrição, Influência Me. Lá na votação, pô no Google, votação Influência Me. Vote no Loop infinito, categoria tecnologia. Vota de nós que estamos na reta final, é isso aí. E no dia 12 de setembro vai acontecer a premiação. Então, vota lá. E se você quiser estar com a gente, fazer torcida aqui em São Paulo, no dia 12 de setembro... Você tem que ser de São Paulo ou estar aqui em São Paulo nessa data. Você pode estar conosco, ter esse momento aqui com o Loop Infinito na premiação. Se você está interessado em participar, manda um e-mail, está aqui embaixo. Contato, arroba loopinfinito.net. Mas só manda um e-mail se você realmente puder ir. Porque a gente vai pegar os primeiros... Os primeiros 20 que mandarem estão dentro. Então, é por hora de chegada. É você que acompanha o Loopcast aqui de noite, na noite, na madrugada. É, inscrito para o canal, gosta da gente, quer ajudar, ir lá, apoiar. Manda aí, você vai com a gente lá. Mas tem que ser fã, não pode ser igual o maluco lá que preencheu o bagulho e nem conhece a gente. Você é fã, tem que gostar do que na hora que chamar para gritar, eu vou dar o megafone. Você vai ter que fazer o maior away ali. Não, eu vou te falar aí, eu vou falar uma coisa e nem falar nada com você. E se o evento da Apple for dia 12, vocês ainda vão assistir a live aqui ainda. Ainda põe todo mundo, os 20 aqui sentado, ó. É mesmo? É, da hora? Aí põe os 20 sentado aqui, eles assistem a live aqui junto com a gente aqui, ó. Se o evento da Apple for dia 12, eu não sei se é. Então vai ter de tarde e de noite. Manda o e-mail, seus vagabundos! Manda o e-mail, manda o e-mail! E acabou o programa! Acabou o programa! Até a próxima! Ouçam o Pode Ser, o Podcast de Humor, o Pode Ser, ouçam o Pode Ser, um abraço. Inscreve no canal se você não for inscrito. Tchau! Não cutuca os amiguinhos com cadeira. Tchau, Brasil! Compartilha o vídeo. Tchau! E a gente se vê, seus vagabundos! Até a próxima! Ai, ai! A gente tá aqui gravando, tem uma tomada em cima da mesa. E essa tomada aí? Será que a gente vai usar essa tomada no vídeo? Nossa! Será que essa tomada vai ser aproveitada da edição? Nossa, é um pior que o outro, olha. Queria bem bolada? Vocês querem uma bem bolada? Tá aí, ó. Cadê ele? Só tem isso. Cadê ele? Ele deve estar dormindo uma hora dessa. Até porque, né? 15 pra meia-noite. O cheiro dá pra limpar? Ah, exatamente. Você limpa o maior sujeiro. Não tem que limpar o cheiro. Ah, eu dei um peido. Vamos limpar esse cheiro aqui. Não sei, às vezes dá. O aspirador de pó não limpa cheiro? Não. Ele aspira o odor e deixa limpo o ar. Tem um negócio que... Não, mas existe o termo, o ar está limpo. Não, mas aí é com relação à poluição, né? Que é sujeira no ar. Se você tirar a poluição, você está limpando o ar. Partículas. Caraca, chegamos! Tá vendo? Tudo tá aberto na interpretação. Ah, caralho. Tá pulindo ou não? Tá na mesma medida, né?